O presidente Jair Bolsonaro revogou o decreto que autorizava o Ministério da Economia a realizar estudos para incluir as unidades básicas de saúde no programa de parcerias e investimentos, PPI. A ideia era que a iniciativa privada pudesse construir e operar essas unidades. Pelas redes sociais, Bolsonaro afirmou que com o decreto seria possível o término de obras e ainda permitiria aos usuários buscar a rede privada com despesas pagas pela União. O presidente explicou também que em momento algum sinalizava para a privatização do sistema único de saúde e que havendo entendimento futuro dos benefícios propostos pelo decreto, ele pode ser reeditado.